Música Os Correios inauguraram hoje em diversas agências cearenses o novo serviço. É o Balcão do Cidadão que deve ampliar o atendimento para quem precisa, por exemplo, tirar, regularizar ou alterar o CPF, dar entrada no seguro por acidente de trânsito, DPVAT e também o pagamento de aposentados do GNSS por meio do banco postal. A instalação do Balcão do Cidadão vai ampliar o atendimento oferecido nas agências dos Correios espalhadas pela capital e interior do Estado. Com a iniciativa, será possível firmar parcerias com instituições públicas e privadas para oferecer novos atendimentos de serviços essenciais à população. O Banco do Nordeste, por exemplo, é um dos novos parceiros. A ideia é que, juntando a capitalidade que os Correios têm com a instituição BNB que tem no seu DNA o desenvolvimento do crédito, da microfinança urbana, a gente possa levar ao cidadão daqueles municípios que não têm presença física do Banco do Nordeste, a gente possa levar melhor atendimento, mais agilidade, mais comodidade, levar o crédito em uma condição com inovação tecnológica. O Balcão do Cidadão vai aproveitar a presença das agências dos Correios em todos os 5.570 municípios brasileiros e mais de 11 mil postos de atendimento espalhados no país. A parceria também será compartilhada com os serviços públicos do Estado. A Secretaria de Políticas Sociais já assinou o convênio. Outras repartições também podem fechar parcerias. Vamos começar essa parceria pela Secretaria de Proteção Social, tentando trazer os serviços do VaptVult para a gente interiorizar mais essa política para todos os municípios do Estado do Ceará. O Superintendente Estadual dos Correios lembrou que o Balcão do Cidadão está aberto a todos que desejarem ampliar o atendimento de serviços. O Balcão do Cidadão vem a agregar todos esses serviços, todos esses produtos e facilitar a vida do cidadão, chegar a todos os pontos, que às vezes a gente se pergunta quanto é que vale esse serviço. Então, para pessoas que estão em locais distantes, essa aproximação vale muito, ela é muito importante.